As mudanças do ProUni foram aprovadas na Câmara. O que vai acontecer a partir de agora? A partir de quando essas mudanças do ProUni serão válidas? Nesse vídeo estaremos esclarecendo tudo a respeito das mudanças do ProUni de 2022. Mas antes disso, já peço para você, você mesmo que está assistindo, deixe o seu like, se inscreve e ative as notificações, porque assim você ajuda o canal e a gente pode continuar ajudando você. Então clique aqui embaixo, é rapidinho e você ajuda muita gente. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre o ProUni, eu quero ajudar você, você mesmo, a entrar na faculdade, sabe como? Com a comunidade do Ensino de Potência, lá você vai ter aulas todas as terças e quintas-feiras, inclusive ontem saiu aula de matemática de uma forma totalmente dinâmica e prática, onde você vai aprender literalmente o que você precisa, sem perder tempo com enrolação. Além disso, você vai ter dicas exclusivas sobre o Sisu ProUni e o Fies e também vai ter um material completo, simulados mensais, muitas coisas pessoal, que está com preço muito barato. Então não perde tempo, clique aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Entre agora para a comunidade Ensino de Potência. Então pessoal, se você acompanha aqui o canal, acompanha lá o Instagram, você sabe que o ProUni passou por algumas votações da EMP que prevê algumas mudanças para o ProUni. E essas mudanças, elas foram aprovadas. Elas haviam sido aprovadas pela Câmara, depois elas foram aprovadas pelo Senado, voltaram para a Câmara com algumas mudanças e foram aprovadas novamente nesta semana na Câmara. Então o que acontece a partir de agora? Depois que a gente teve essas mudanças na própria EMP, o que vai acontecer a partir de agora? Como que isso vai influenciar no ProUni e qual que é o próximo passo para essas mudanças? Agora que foi aprovada novamente na Câmara, ela vai ser sancionada pelo Presidente da República. Então essa medida provisória, ela vai ser encaminhada para o Presidente da República, ele vai sancionar como lei e a partir dessa sanção, elas serão válidas para a próxima edição do ProUni. Então basicamente, o Presidente da República vai sancionar, uma vez que eles que fizeram essa medida provisória, então obviamente isso vai ser sancionado como uma lei, uma vez que já foi aprovado pela Câmara e foi aprovado pelo Senado, agora vai para o Presidente da República. Então o Presidente da República vai sancionar como uma lei e a partir disso, todas essas mudanças que estão previstas na medida provisória serão sancionadas como uma lei. Então basicamente todas aquelas mudanças que nós havíamos comentado, que nós havíamos mencionado nos vídeos anteriores, elas foram aprovadas e a partir de agora elas vão ser sancionadas pelo Presidente da República. Uma das grandes questões de mudança que essa EMP prevê é a questão de comprovação de renda. Segundo essa EMP, pessoas que têm o Cade Único, ou seja, pessoas que estão consideradas em situação de vulnerabilidade econômica, essas pessoas não vão mais precisar comprovar a renda. Elas basicamente vão apresentar o comprovante do Cade Único e com esse comprovante do Cade Único elas já estarão comprovando a sua renda. Então basicamente essa EMP prevê que pessoas que têm o Cade Único não precisam comprovar a renda no ProUni, já são consideradas pessoas de vulnerabilidade econômica. Além dessas pessoas, as pessoas com deficiência, que são consideradas os PCDs, essas pessoas também são isentas de comprovação de renda, também não vão precisar comprovar a renda. Então basicamente a questão de não precisar comprovar a renda, não se confunda. É apenas para pessoas que têm o Cade Único, certo? Que são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e também pessoas PCD. Antes da gente apontar as outras mudanças da EMP, eu já peço para você mais uma vez se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e assim a gente pode continuar ajudando você. Então clica aqui embaixo, é rapidinho, você ajuda muita gente e segue a gente lá no Instagram também, o arroba ensino de potência. Outra questão que obviamente vai ser alterado segundo a SMP é a questão de prioridade. Obviamente você sabe que o grande objetivo da SMP é permitir que estudantes da rede privada de ensino, ou seja, de escolas privadas que não eram bolsistas integrais, participem do ProUni. Então esse é o grande objetivo da SMP, permitir que essas pessoas possam estar participando do ProUni. Só que daí o que acontece? Muitas pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. Elas acreditam, ah, vai aumentar a concorrência, quem é de escola pública agora vai ser prejudicado. Não gente, não é isso. Basicamente essa SMP, ela permite sim que estudantes da rede privada, que não eram bolsistas integrais, participem do ProUni. Só que o que acontece? Além disso, eles estabeleceram uma ordem de prioridade. O que é essa ordem de prioridade? Basicamente quem é de escola pública vai ter prioridade independente da nota em relação aos demais. Então por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai ter um grupo de classificação que vai estar na frente. Esse grupo de classificação é o grupo dos estudantes de escola pública. Eles serão classificados por nota. Depois desse grupo, nós vamos ter o grupo de estudantes de escola pública e bolsistas integrais. Eles vão formar o segundo grupo em classificação por nota. E assim sucessivamente, todos os grupos, até chegar no último grupo, que são os estudantes de escola privada integralmente, que não tinham bolsa, ou seja, que fizeram todo o ensino médio em escola privada e não tinham bolsa de estudos integral. Então basicamente, não tem essa questão, ah, quem é de escola pública agora vai ser prejudicado. Muito pelo contrário, vai ser beneficiado. Por quê? Porque você vai ter prioridade. Então você vai ser classificado com outros estudantes de escola pública, de acordo com a sua nota. E a partir disso, você vai ter prioridade em relação aos demais. Então, por exemplo, uma pessoa que é de escola privada, que tem a nota de 780, ela eventualmente não vai ser aprovada, enquanto que uma pessoa de escola pública com nota de 750 vai. Por quê? Porque tem a questão de prioridade. Então, ou seja, a classificação vai ser de acordo com a prioridade. Primeiro a classificação por nota de quem é de escola pública e depois os demais grupos. Então, além de permitir que os estudantes da rede privada participem, a SMP também estabelece essa questão de prioridade. Mas aí você vai falar, Eduardo, mas por que eles fizeram a MP então? Porque no ProUni acontece muito de sobrar vagas. Até para curso de medicina, acabam sobrando vagas. E quando sobram vagas, o que eles fazem? Eles jogam nas vagas emanescentes. O objetivo da SMP é que a gente não tenha mais vagas emanescentes. O objetivo da SMP é basicamente que não sobre vagas. Assim, todas as vagas são preenchidas no processo seletivo e não tem necessidade de vagas emanescentes. E a partir de quando vai valer? A partir do segundo semestre. Ou seja, a partir do ProUni, no meio do ano, essas mudanças já estarão válidas. Ou seja, a partir do meio do ano, quem é de escola privada sem bolsa já vai poder participar. Então é isso, pessoal. Não se esqueça. Você quer ser aprovado na faculdade? Então não perde tempo. Entra para a comunidade do Ensino de Potência. Link na descrição e também no comentário fixado. Deixa eu ajudar você a conseguir a sua aprovação. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações e deixar o seu like. Para que assim a gente possa continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, é o arroba Ensino de Potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que estivam os estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.